Música Salve galera, Douglas Bullet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei aí de fazer uma guiseira daora, beleza? Pra poder tá mudando aqui, cara Isso aqui fortalece demais, beleza? Mudar aí galera, as vantagens e ameaças Acabei de pegar essa ameaça aqui Ameaça? Você tá feliz com isso? Porque essas ameaças aqui, elas funcionam de uma forma diferente Acabei de pegar, inimigos recebem 50% menos dano de arma branca Isso daqui quando a gente seleciona nesse painel aqui Ela lá embaixo, lá onde a gente seleciona as opções no painel Ela não aparece, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona Tem muita gente que tem dúvida disso daqui, ó Beleza? Ah, não vou escolher essa desvantagem Pra que eu vou escolher? Quando você marca a desvantagem No painel lá embaixo, ela não aparece, né? Essas aqui são chatas pra caramba Herói de ação já é vantagem Ela tem chance de aparecer no painel Pra você selecionar ela, né, galera? O PugZera hoje, ele vai funcionar aqui na Eva, tá? Beleza? Toda vez que vier aqui vantagem aleatória Ou desvantagem aleatória Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá, galera? Deixa eu pegar o vídeo aqui Acabei de gravar um vídeozera Tá mostrando a tela, tá? Mostrando, mudando aqui Os itens, tá? Deixa eu... Ó, ó que veio aqui, ó Tô gravando o vídeo Veio o bloqueador de ameaça aleatória, tá, galera? Toda vez que vier essa daqui Bloqueador de ameaça aleatória Que é esse vermelhinho Ou esse... Ou esse aqui que a gente pegou agora, tá, galera? Que é vantagem Que vem esse aqui aleatório Dá pra gente mudar, beleza? Dá pra gente mudar, galera? Isso fortalece demais, tá? Deixa eu mostrar aqui o vídeo pra vocês, ó Eu mudando aí, ó Primeiro, a gente abriu ele, tá? Beleza? Ó lá, ó Ele explicando aqui tudo certinho, né, galera? O vídeozera aí Peguei aqui a recompensa com a Eva Ó, deixa eu pegar aqui Vamos lá Joguei os itens aqui E vamos pegar a recompensa com a Eva, tá? Beleza? Olha aí, ó É, a gente vai ver Aqui, ó Deixa eu tirar aqui, ó Tá vendo, ó Aí eu vou adicionar Você viu que tá faltando um pouquinho ali, né, galera? Aí eu vou, vou adicionar Para de falar um pouquinho aí Vamos acelerar, vamos acelerar, ó Adiciono os itens aí, tá? No depósito Beleza? Ela deu uma vantagem aleatória aí, tá, galera? Vamos ver qual que vai ser essa vantagem aí Aleatória Vamos clicar em receber E olha lá Tirania Mano, essa habilidade Ela é muito boa, tá, galera? Ela é aquela Que os bosses Eles ficam 40% Da vida, né, ó Ó lá, vamos mostrar aqui o painel ali, ó Tirania 40% de vida dos chefes Tá vendo? Então ela veio Aí eu fui Fiz o bugzeira, tá, galera? Vou lá aqui a parte Fiz o bugzeira Abri o jogo de novo Tá? E fui lá de novo aqui na Eva Tá, galera? Ó, fazendo bugzeira aí Voltei na Eva Tá? Ó lá Peguei a vantagem Agora veio Pele grossa Tá, galera? Mudei aí A vantagem E agora Isso aqui a gente já sabe, né, galera? Ela vai aparecer aqui, ó Olha lá Pele grossa, né? Que foi Novo 50% Acabei de pegar aí, tá, galera? Beleza? Deixa eu voltar aqui pra tela aqui de novo E essa daqui também Dá pra mudar A vantagem Aleatória, tá? Porém, o que acontece, galera? Eu gravei um vídeo Ó, voltou bem pouquinho Eu gravei Esse vídeo que eu mostrei pra vocês Esse é um bug secreto, tá? Eu atualizei Esse bug aí Porque Da forma antiga Que tá aí na Na lista Você acaba Funciona também Porém, eu vou tirar ele Porque No vídeo anterior Você precisava Gastar energia, né? Pra ir no mapa E tudo mais Agora não precisa mais Gastar energia, né, galera? Ele é mais econômico aí Possível Eu não tenho nenhum bilhete Aí como é que faz aí Pra você ter acesso A esse vídeo, tá, galera? Laboratório E principalmente Esse daqui Como ele é secreto É bem simples Eu gravei um vídeo ali agora Que foi aquele que eu mostrei Eu vou editar ainda Eu vou postar nos grupos aí, tá? É só entrar nos grupos Que vai estar na descrição Beleza? É grupo do WhatsApp Tem uma lista aí Só com Só com o link Dos grupos, tá? Você vai entrar aí No grupo do WhatsApp Beleza? Pede o bugzeiro aí No grupo do WhatsApp Pode me chamar no PV, tá, galera? Ou pedir nos grupos Beleza? Estão todos lá Só ir na guia do assentamento Beleza? Grupo do Facebook Página do Facebook Também vai estar lá Fácil, tá, galera? Conteúdo em destaque Sente que manda mensagem Lá na página Não tô achando bug Não tô achando bug, tá? Mas tá lá Conteúdo em destaque, tá, galera? Não tem como não achar Beleza? E Discord No Discord Mas eu acho Eu tenho certeza, tá, galera? Que eu Eles falam isso Só porque Eu falo no vídeo, né? Que é simples Aí manda Mas pode mandar mensagem À vontade, tá, galera? Eu mando lá também Aí eu vou mando O vídeo Eu não tô achando Aí é complicado, né? Aí você vê que a pessoa Ela tá querendo Tirar uma onda mesmo, né? Que é nada Beleza? Grupo do Discord Grupo do Discord Vai ter lá Bate-papo Tudo mais Vai estar Aqui Escrito Avisos Aí todos os bugs Secretos fãs Tá lá Inclusive esse Atualizado Que eu tô falando Para você Beleza? Você vai encontrar lá E lá na No grupo do Telegram Grupo do Telegram Também você terá Acesso aí A todos os Bunkzeiras Lá no grupo do Telegram, tá? Então são essas formas aí Completamente gratuito Para você poder estar É... Tendo acesso a esse E outros vídeos Beleza? Considere deixar o likezão aí Para fortalecer Que ajuda demais Gostaria de agradecer Aí o membro parceiro Do canal GWZ Tá, galera? A Fábio Marquiora aí Pelo superchat A Fábio Santos Também, né, galera? Arthur aí, ó A galera que fez Os últimos superchats aí E quando a gente atingir 30 mil inscritos Que eu adoro Terá sorteios aí De gift card No valor de 100 reais, tá? São dois São dois gift cards De 100 E um de 50, tá, galera? A gente vai fazer Três, três sorteios aí, hein? Beleza? Então já se inscreva aí Para você Ajudar O canal, né, galera? E participar também aí Dessa novidade aí De sorteios Beleza? Obrigado mesmo aí Pela força Chegando quase 30 mil inscritos Já, hein, galera? Tamo junto aí Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso demais! Música 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 E aí